Os clássicos que jogou aqui, na verdade, foram dois. O clássico contra o Flamengo, os dois já estavam classificados, para a semifinal da Taça Guanabara, não vamos considerar. Quase um amistoso. Aí contra o Fluminense e contra esse agora contra o Vasco. Ele não tem repetido nos clássicos, nos poucos clássicos que teve, as atuações convincentes, autoritárias, que ele tem tido contra os pequenos. Os pequenos são muito fracos. Então a gente estava vendo o Botafogo jogar e jogar bem. E realmente está arrumado. Eu gosto do trabalho do Ney Franco. Acho um técnico sério, competente, discreto. Então ele estava jogando muito bem. Agora, chegou para o Vasco. O Vasco também cresceu nesse jogo com o Botafogo. Muito mais que a gente poderia supor que ele crescesse. Foi uma atuação do Vasco, como se não se tinha visto outra ainda. Podemos ver no futuro, mas não tínhamos visto ainda no campeonato. Então tudo isso, tem aqui gente falando que agora, reclamando por que o Botafogo não é mais candidato. Não, ele é candidato. Ele é candidato. Assim como o Vasco é candidato, assim como o Fluminense é candidato, como o Flamengo também é candidato. Então o Botafogo realmente era o que vinha apresentando e que vinha até apresentando as melhores atuações. Teve uma atuação do Vasco muito boa contra o Botafogo, deu-lhe uma costa de 4 a 1. E teve a atuação do Fluminense ontem, no segundo tempo, como uma promessa futura. Então é uma coisa muito indefinida. E é claro que o Botafogo também é candidatíssimo ao título. Já vai até na final. Mais do que isso. Mais do que essa prova prática. Não há teoria nenhuma que dê jeito. Já está na final do campeonato. É o único que já está na final do campeonato. Agora, o Vasco teria hoje 23 pontos na soma total dos dois turnos. O Flamengo seria o demais. O Flamengo tem 24, o Vasco tem 17, mas teria 23, não fosse os 6 que o Tribunal tomou. O Botafogo, 22, o Fluminense, 20. O Vasco tem feito uma campanha, acho que, bastante segura, bastante equilibrada. Tá, mas...